E aí, quem é John Gault? Vamos conversar sobre por que você faria um curso de Woodframe presencial junto com a Gaúcha Engenharia. O primeiro motivo que eu escolhi para mostrar para você é que eu, engenheiro Carlos Alves, tenho 23 anos de construção a seco no Woodframe. A minha casa, essa parede atrás aqui onde tem essa foto, é uma construção de Woodframe que eu fiz com um amigo norte-americano, missionário Mormon, fez a missão dos mormons aqui no Brasil. Eu conheci ele em 96, em 2001 ele veio visitar aqui e eu mostrei o meu projeto e ele se encantou e falou para mim, vou construir a tua casa. Eu falei, impossível, a casa tem 250 metros quadrados e assim foi. Ele construiu uma casa de Woodframe no Brasil, a primeira que eu tenho notícia com Woodframe raiz tradicional americano foi no ano de 2001, nós estamos em 2024. Essa casa tem 23 anos, desde então eu trabalho com Woodframe, com Steelframe e com Drywall. Na verdade, na época eu já tinha uma instaladora de Drywall, logo que eu vim de Santa Maria aqui para o Porto Alegre, chamava DB Graus Engenharia. O que eu estou dizendo com isso? Eu tenho experiência, desde a DB Graus Engenharia, que eu tive que treinar a mão de obra dos instaladores de Drywall, depois na construção aqui da minha casa nós treinamos a mão de obra do pessoal que trabalhou em Woodframe, depois eu comecei a oferecer Steelframe, porque era um movimento do mercado, no aço, no filho do Woodframe, a construção com aço galvanizado. E por fim, em 2018, eu voltei a oferecer Woodframe e desde então tenho trabalhado na maior parte das construções em Woodframe. Esse é o principal motivo, eu tenho conhecimento de causa, eu moro numa casa de Woodframe, eu sei o que eu estou fazendo, eu vendo Woodframe para todo o Brasil, eu tenho cases de construção minha, da minha empresa de Woodframe em todo o Brasil. Já fizemos casas em São Paulo, já vendemos o projeto da estrutura para Bahia, para Minas Gerais, para o interior de São Paulo, para Santa Catarina, para o Paraná, várias construções já nasceram com o nosso projeto. Então, eu tenho conhecimento de causa, eu sei fazer obras de Woodframe. Segundo, Flywall é um método de execução de Woodframe, que nós desenvolvemos na Gaúcho, com o projeto estrutural de Woodframe, eu desenho todo o paliteiro da estrutura de madeira. A gente dimensiona esse paliteiro e te dá uma garantia junto com uma ART de projeto estrutural. Tu pode confiar, pode executar aquele projeto que vai dar tudo certo na tua obra. O mercado do drywall, o terceiro motivo para cá, terceiro motivo para você investir, o mercado do drywall tem crescido muito, mais de 20% ao ano. O que significa isso? É a industrialização da construção civil, utilizar a chapa de gesso acartonado. Nesse momento no Brasil, devem haver umas quatro fábricas, eu nem tenho certeza mais, fábricas de gesso acartonado, da Placo, da Knauf e da Gibson, existem, e da Trevo, três marcas, né? Placo, Knauf e Gibson, quatro marcas, que devem ter mais de uma fábrica cada uma já. Está crescendo muito, e isso é a parafusar a chapa de gesso acartonado em construções, tanto no estilo quanto no wood e no drywall. Quarto motivo para tu fazer esse curso, são dois dias de imersão no mundo do wood frame. É uma lavagem cerebral, de manhã e de tarde, dois dias. Quinto motivo, ganha um projeto estrutural de wood frame de 50 metros quadrados. O projeto estrutural é uma lista de corte de madeira, é o desenho detalhado de cada painel, é a garantia de que se tu cumprir aquilo ali, tu vai conseguir fazer uma casa. É a lista de corte que te informa a quantidade de madeira com precisão de cada painel e assim o total da construção. Eu te dou um projeto de wood frame, é de graça. Tu vai receber um PDF, pode imprimir, pode executar onde tu quiser. É um projeto real de uma construção de uma casa popular de dois dormitórios. No nosso curso aqui de Viamão, que tu está assistindo isso por causa desse curso, nós vamos oferecer uma visita técnica a uma construção nossa, que está em construção nesse momento, de uma casa de 310 metros quadrados na cidade de Palmares do Sul. A única coisa que você precisa é estar fazendo o curso e, pelos teus próprios meios, acompanhar a gente até lá. O teu carro, ou pegar uma carona, eu vou disponibilizar no meu carro quatro lugares, para levar o pessoal até lá essa construção. Leva uma hora de viagem daqui de Viamão. Então nós vamos ter a oportunidade de ir lá chutar as paredes da construção, subir na laje, dar pulo para ver como é que é. A obra provavelmente estará já com as instalações embutidas e a cobertura single em andamento ou até mesmo pronta, conforme o nosso cronograma. Tem dado tudo certo até aqui, eu estou gravando isso no dia 17 de março e a nossa aula, a nossa visita técnica lá é o dia 20, daqui a quatro semanas. Provavelmente a gente esteja trabalhando já no ateliado single. O curso de Woodframe, quando eu comecei, eu fiz a primeira turma de Woodframe da história do Brasil. O primeiro curso de Woodframe pago da história do Brasil foi na cidade de Itacoara, foi em dezembro de 2020. O ingresso daquele curso era R$ 2.500,00. Devido à dificuldade dos materiais, principalmente do custo do protótipo. Hoje, com as parcerias que eu desenvolvi, eu estou baixando o nosso curso para R$ 597,00. Qualquer um vai poder fazer. Pode pagar em 12 vezes esse valor, que baixou muito. E é o mesmo curso, no mesmo período, inclusive, num sábado e domingo. O que a gente faz? A gente faz parceria para ter uma redução de custo e viabilizar que mais pessoas possam fazer e aprender a construir com Woodframe. Nesse curso, você vai construir um protótipo de uma casa de dois pavimentos. O que é isso, um protótipo? É a construção de como se fosse uma casa de verdade. A casa vai ter paredes internas, paredes externas, laje de entrepiso e tesouras. Isso é uma construção que você vai fazer de verdade. O protótipo que é pequenininha. Mas ela vai ser como se fosse uma casa de verdade. E você vai aprender tudo. Inclusive, no nosso curso presencial, nós vamos fazer uma imersão com a apresentação do Data Show para vocês entenderem toda a cadeia produtiva. Vamos discutir sobre custos também. Vai sair de lá bem armado, já com experiência nas ferramentas, sabendo o que você precisa para trabalhar com Woodframe. É uma construção mais rápida do que o Steelframe. É uma construção, hoje, mais barata do que o Steelframe. É uma construção que você pode fazer o curso para construir a sua própria casa, porque é muito industrializado. Eu só tenho uma exigência para quem quer construir. que saiba tirar esquadro, nível e prumo. Que saiba utilizar as ferramentas e os conceitos de esquadro, nível e prumo. Eu não tenho como ensinar isso lá. É muito rápido, né? São apenas dois dias. Tu tem que vir sabendo tirar esquadro, nível e prumo. O resto nós vamos te ensinar no nosso curso presencial de Woodframe Flywall na cidade de Viamão. Nos dias 20 e 21 de abril. É agora, daqui a quatro semanas. Quer conhecer Woodframe? Quer aproveitar o nosso curso, que é o mais barato do Brasil e o mais completo, e ganhar um projeto estrutural de uma casa de dois dormitórios? venha fazer o nosso curso. É só clicar aqui nos links abaixo. Falou, um abraço. Obrigado pela atenção.